Por favor, um pouquinho de silêncio e eles vão apresentar a música do Azaquiel, com a Vanessa, e o que não me viu não, o professor Carlos Rizem Lado, na bateria de improviso do professor Inés, e o contrabaixo do Raíl. Azaquiel Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, a tua te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salve a todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar só metade, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salve a todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar só metade, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Que o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Quero amar só metade, porque o Senhor é o meu bem melhor, faz um milagre em mim. O mais alto que eu får é, só pra te ver, olhar pra ti. Chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sou benigno demais Me dá a tua paz Já preciso de ti sem mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Fique na santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Me ensina a santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Pessoal, mais uma vez